Refletindo sobre a minha vida Vem quanta coisa errada pratiquei Foram marcas tão profundas que deixei Em muitos corações então chorei Com lágrimas nos olhos me desesperei O fim da minha vida quase provoquei Mas Jesus não deixou de perdoar E mostrou que os meus pecados levou sobre si Ele disse vinde a mim Ele disse vinde a mim Ele disse vinde a mim Mas Jesus não deixou de perdoar E mostrou que os meus pecados levou sobre si Ele disse vinde a mim Ele disse vinde a mim Ele disse vinde a mim Pecador Bem-aventurado Sei que hoje sou A tristeza deu lugar ao grande amor A alegria agora existe em meu viver Nas coisas santas sinto prazer Com brilhos nos meus olhos Hoje canto E toda a tristeza teve um fim Ele disse vinde a mim Porque ele não deixou de perdoar E mostrou que os meus pecados levou sobre si Ele disse vinde a mim 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 Pecador Porque ele não deixou de perdoar E mostrou que os meus pecados levou sobre si Ele disse vinde a mim Ele disse vinde a mim Pecador Ele disse vinde a mim Ele disse vinde a mim Ele disse, vinde a mim, pecador Legenda por Sônia Ruberti